Fala galera, beleza? Eu sou o Rico Rocha e hoje eu quero te falar sobre algumas perguntas que os inscritos fazem. E hoje a gente vai responder aqui perguntas, vamos tentar ser rápido aqui nas perguntas, porque são bastante perguntas, então vamos tentar ser aqui bem objetivos, beleza? Bom, a primeira pergunta é da Sheila. A Sheila pergunta, eu vi que você falou a respeito daquele moço que diz que é pastor da Igreja Batista até aqui em BH. Posso te falar que ele fala muitas coisas que não concordo? Pois é, exatamente que ela está falando aqui, a Sheila está falando que ela não concorda com esse pastor e é um pastor de BH de alguma igreja. O nosso lance aqui não é denegrir ninguém, não é falar nada de ninguém, a gente quer simplesmente facilitar as coisas, tá? Então, respondendo a pergunta da Sheila, muita gente não concorda com o que o pastor fala. Ok, não desse específico, mas na verdade qualquer pastor. A gente tem que analisar, assim como a Bíblia fala, que o povo de Bereia era um povo mais excelente porque eles analisavam nas Escrituras aquilo que estava sendo falado no altar, no púlpito. Então, se o seu pastor fala alguma coisa que esteja contra a Bíblia e você, de repente, até se você tiver intimidade com ele para você perguntar, analisar isso de verdade. Porque se está contra a Bíblia, então é sinal de que esse líder, esse pastor está equivocado e pode levar outras pessoas também ao equívoco. Mas é interessante pensar que agora a gente está cercado de pessoas que se acham super inteligentes. Eu lido com pessoas na internet o tempo inteiro, elas querendo rebater, querendo falar umas teorias absurdas e tal. Exemplo, igreja não é mais necessário porque Jesus não tinha igreja, né? Pasmo em você. Inclusive, se você quiser, está aqui, ó. Jesus não abriu igreja, está chateado com a igreja ou com pessoas, cristão sem igreja. Eu praticamente não saio desse tema de igreja, cristão sem igreja, por causa dessas pessoas. Então, eu vou explicando, explicando até a pessoa entender. Então, aqui, se você acha que o seu pastor está falando alguma heresia, está alguma coisa errada, então tenta ir para a escritura e tenta conversar com um ou dois irmãos maduros. Um cristão maduro vai fazer toda a diferença na sua vida. Não tenta só pegar da sua cabeça e fazer as coisas da sua forma, não, porque não dá certo. Então, se o pastor está falando muita heresia, muita gente está falando, poxa, ele está errado, isso não é legal, isso não é bíblico, então, passa para uma outra igreja. O que você não pode ficar, eu sempre falo aqui, não pode ficar sem igreja. Procura uma outra igreja que seja uma igreja mais séria, uma igreja, principalmente a Batista, tem a Assembleia, tem igrejas que já são de rotina. Quando você pega uma bandeira, assim, denominacional, tipo, ah, igreja Cuspe de Jesus, igreja Furo da Mão de Jesus, igreja Vem Pra Fora, então, assim, são igrejas que são mais diferenciadas, são igrejas que têm placas próprias, mas também tem umas igrejas aí que já estão começando a ficar mais firmes, né? Lagoinha, tem igrejas que são mais clássicas, assim, até porque a Lagoinha é Batista, né? Então, ela já está aí um tempão. Então, se você está vendo que o seu pastor está falando muita coisa que é contra a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tá? Cristão que é cristão de verdade, ele segue a Cristo, ele faz o que Cristo andou, como eu sempre falo aqui. Então, o cristão de verdade, ele ora, ele lê a Bíblia e ele congrega. Então, se você faz essas três coisas e está vendo aí, estuda a sua Bíblia, está vendo que o pastor está falando coisas diferentes disso, Então, sai dessa igreja, vá para uma igreja mais séria, para que você possa fluir ali como igreja, ser igreja, e você possa desfrutar de coisas melhores em Deus. Beleza? Vamos para a próxima? A outra pergunta aqui é da Joyce Coutinho. A Joyce, ela fala o seguinte, A igreja, pessoas, onde estou congregando, está me afastando demais. Estou pensando em visitar outras igrejas. Maravilhoso! Se a sua igreja, ela está começando a fazer coisas que estão começando a te incomodar, coisas principalmente bíblicas, tá? Que começam a te incomodar, não tem problema nenhuma. Vai para uma outra igreja, faz uma visita em outra igreja, vê como é que é, vê como é que está, pergunta às pessoas como é essa igreja, dá uma olhada como é que é a pregação do pastor, vê se essa igreja é uma igreja séria, uma igreja consolidada, se ela está há bastante tempo aí, já, com bastante membros. Aliás, quantidade não é muita coisa, porque tem muita igreja que tem quantidade, os pastores estão pisando na bola e estão carregando multidões aí. Então, vê se é uma igreja séria, uma igreja de bairro, uma igreja que leva a sério, principalmente veja se os líderes têm líderes e se tem bastante líderes, porque assim, igreja de um pastor só, a probabilidade de um cara só errar é muito grande, a menos que esse cara faça uma parte de uma rede de pastores e eles conversarem entre si e tudo mais, isso é a questão de maturidade. Um líder que quer ser líder sozinho não existe, foge de igreja que tem líder que quer liderar sozinho. O líder, ele tem que ter outros líderes. Todas as pessoas, eu costumo dizer que todas as pessoas têm que ter três grupos de pessoas. Todo mundo tem que ter, eu, você, os pastores, todo mundo tem que ter três grupos de pessoas. Um, tem que ter tutores, pessoas acima da gente, pessoas mais sábias, geralmente aquele pessoal que já caminhou muito mais. Então, esses tutores vão ajudar essas pessoas a caminharem de forma que não errem tanto. Você tem que ter o segundo grupo, pessoas que são pares, pessoas iguais a você, para você trocar ideia e tal, é bem legal. E o terceiro grupo é discípulos, você precisa discipular pessoas. Tem um grande pensador, se eu não me engano, foi Charles Spurgeon, que ele disse, se você não quer que outras pessoas sejam salvas, pode ter certeza que você também não está salvo. Então, Jesus, ele trouxe a gente para essa terra, Jesus nos fez, Deus nos criou para a gente amar pessoas, para a gente levar outras pessoas para o céu. Paulo fala em Filipenses, que ele está dividido entre ir para ficar com Jesus e ficar aqui na terra ajudando as pessoas também a subirem. Ele fala, seria muitíssimo agradável se eu estivesse perto de Jesus, se eu estivesse com Jesus. Porém, por causa de vocês, é mais interessante que eu viva, é mais interessante que eu continue por aqui para levar mais pessoas para o céu. Então, se você está, Joyce, se você está em dúvida aí, sim, procure outras igrejas, frequente outras igrejas, faça uma visita para saber aonde você vai congregar, aonde você vai ficar. Beleza? Vamos para a próxima? A outra pergunta é do Jaime. O Jaime pergunta, olha, qual o problema da minha filha? Eu sou de uma igreja, minha filha, ela quer congregar em outra igreja. É problema? Tem algum erro nisso? Não, Jaime, não tem problema nenhum. Sua filha pode congregar perfeitamente em outra igreja, inclusive é super normal. Às vezes a sua igreja é uma igreja mais clássica, né? Vamos supor aí, aquela Assembleia de Deus ali mais tradicional, e a sua filha é jovem, ela quer uma igreja, é uma church, uma igreja de parede preta, com bastante jovem, com calça rasgada, sem problema nenhum. Tem muitas igrejas que são, né, eu estou brincando aqui com a church, inclusive a minha igreja é uma church, porque a minha igreja é a Lagoinha, então ela tem parede preta, pessoal com calça apertada, né, os homens com calça apertada, calça rasgada, mas é uma igreja muito séria, uma igreja que leva o evangelho muito a sério, as pessoas muito sérias, e uma igreja mega jovem, então não tem problema nenhum da sua filha congregar numa igreja. O pior é quando os seus filhos saem para o mundo, né, e aí é triste. Agora, está saindo de uma congregação para outra? Maravilha, fica tranquilo, porque Deus está trabalhando nisso aí, provavelmente ela vai dar muitos frutos na outra igreja. Agora, é interessante que você, como cristão maduro, né, pega aí um amigo seu, um cristão maduro, um pastor e tal, e dá uma olhada na igreja que ela está indo, frequenta lá, dá uma olhada, para ver se a igreja é uma igreja séria, uma igreja que realmente vale a pena a sua filha estar, que ela vai produzir frutos, vai ser muito legal, tá bom? Então, tudo bem, tudo ok, tá? Deixa ela ir para outra igreja lá, só ver um cristão maduro, uma pessoa legal para conseguir visualizar, saber se o pastor é um pastor sério, se a igreja é uma igreja séria, para ela conseguir dar frutos no Senhor. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Andrea. A Andrea pergunta, quando eu me afastei, me afastei de tudo, inclusive de Deus, como é estar no corpo afastado, né, afastado de Deus, afastado da igreja? É impossível, Andrea, é impossível você estar no corpo, né, o corpo, a igreja, muitas pessoas falam, ah, o templo não pertence a templos. Cara, você precisa, quando você é cristão, você faz o que Cristo faz, né, aquilo que eu sempre falo aqui, que é a primeira João 2,6, é aquele que diz estar nele, tem que andar como ele andou. Então, você, é, não consegue estar no corpo, se você está afastado, principalmente de Deus, é uma coisa totalmente desconexa. Você precisa, assim, estar numa igreja, fazer parte de uma igreja, ah, rico, o templo e tal, o templo é administrativo, já falei, tem esses vídeos aqui do card, pra você ver, o templo é administrativo, você tem faculdade, você tem que ir pro templo, você tem que ir pro trabalho, você tem que ir pro templo, tudo você precisa do templo, por quê? Você precisa de uma cadeirinha, você precisa de um teto, se chover, você precisa de luz, você precisa, né, de toda uma estrutura. O templo, ele faz isso, quando o templo está lá, ele é só um templo, é só um galpão, mas quando a gente está lá, aí somos igreja, quando a gente está numa pracinha, somos igreja, quando a gente está na rua, com o pessoal, que a gente congrega, isso é ser igreja, isso é congregar. Então, você, pra ser um cristão, como eu já falei ali atrás, você precisa orar, precisa ler Bíblia, precisa congregar. Se você não faz um desses três, o seu evangelho vai ficar capenga. Pra você estar no corpo, Jesus falou, vocês são parte do corpo, interdependentes, ou seja, cada um é um. Por exemplo, se você arrancar o dedo, tem aí um cara que tem nove dedos, por quê? Porque o décimo dedo ali, o dedinho perdeu, esse dedinho, cortou, óbvio, perdeu. E aí ele está morto, o dedinho ficou morto, por quê? Está fora do corpo, né? Então, esse dedinho, essa parte do membro, ela está fora do corpo, ela morreu. Então, é muito interessante que você esteja numa igreja, que você congregue, e que você viva uma vida de cristão. A Bíblia diz que Jesus vem buscar sua noiva, se você não faz parte da noiva, então, muito provavelmente, você vai ficar de fora, beleza? A outra pergunta é do Montanha, fala Montanha, tudo bem? Então, ele pergunta, o dízimo é obrigatório? Olha só, fiz um vídeo aqui para você, tá? Dízimos e ofertas, é obrigatório? Você vai ver aqui se é obrigatório ou não, respondendo rapidamente, o dízimo e oferta não é obrigatório, não é obrigado nem a ser cristão, você não precisa nem ser cristão, se quiser, fica à vontade. Então, mesma coisa, dízimos e oferta, a Bíblia diz que é para dar com alegria, a Bíblia diz que Deus gosta de quem dá com alegria, não dê com constrangimento, isso é bíblico, não seja por constrangimento ou por força, então, você dá com alegria, você está naquele lugar, você se sente grato por estar ali, então, você dizia minha oferta por gratidão, não é obrigatório, beleza? Existem bênçãos também sobre esse tipo de coisa, se você é generoso, não só em oferta ou dízimo, quando você é uma pessoa generosa, Deus ele te retribui, aí até montanha, você fez uma pergunta da outra vez, sobre essa questão, então, você tem que pagar o dízimo, pagar o dízimo para você ser abençoado, não, a questão é que Deus ele tem uma relação com quem é generoso, Deus tem essa relação, quem é generoso, Deus também é generoso, não é a que você dá para receber, se você fizer isso, cara, não funciona assim, tá? O mundo espiritual, ele tem reis, essas leis, elas regem todo o planeta, então, se você é generoso, se o seu coração é generoso, tenha certeza absoluta, você vai receber de Deus, não tem aquele ditado que diz, quem dá o pobre, empresta a Deus? Isso é bíblico, tá? Exatamente aqui, aqui embaixo, exatamente, quem dá os pobres, empresta a Deus, realmente, o coração generoso, ele tem esse lance de ser retribuído, porque Deus é assim, pessoas generosas, Deus ele se apresenta como um Deus generoso também, beleza? Bom, tem muitas perguntas, se você está gostando desse tipo, inclusive você vê aqui que eu desci mais, hoje eu estou na minha cadeira, a cadeira de trabalho aqui, e fica mais à vontade, a gente está nesse clima mais intimista aqui, então, se você gostou desse conteúdo dessa forma, desse projeto, então, escreve aqui embaixo, o que você está achando, se você curtiu, se você quer mais respostas, tem um monte de perguntas que a galera faz, mas eu quero saber de você, você quer continuar ouvindo aqui as respostas? Me fala nesse vídeo, e a gente faz um próximo, que eu estou ficando aqui, está comprido, está ficando um pouquinho maior, então eu quero saber de você, gostou desse conteúdo, gostou dessa forma de conteúdo? Então me fala, para a gente fazer mais e mais, tem bastante perguntas, isso não falta, tem muita pergunta para ser respondida aqui, mas eu quero saber de você, então escreve aqui embaixo, beleza? Vamos orar, como a gente sempre ora, vamos orar aqui, para a gente estar encerrando esse vídeo, tá bom? Pai, obrigado pela tua fidelidade, agradecemos o teu amor, a tua graça, Senhor, que em nome de Jesus, todos esses que escrevem, Senhor, que sejam respondidos, não apenas pelas minhas palavras, mas pelo teu Espírito, toca em cada um, abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, todos os meus irmãos e as minhas irmãs, tenham a consciência, Pai, plena, de que um cristão, ele precisa caminhar com o Senhor, a gente, Senhor, sabe que, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, então Pai, nos dá paz, a tua paz, a tua palavra diz, que o Senhor nos dá a paz, que excede todo o entendimento, nos dá essa paz, Senhor, nos leva a um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar onde possamos caminhar, caminhar contigo, um lugar onde possamos dar frutos, levar outras pessoas para o céu, junto conosco, em nome de Jesus, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã, no nome de Jesus Cristo, amém? então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ó, Deus está vendo, se inscreve aqui no canal, vai ser muito legal, esse canal crescendo, só vai abençoar mais vidas, não só a sua, não só a minha, mas a gente vai continuar pegando essa galera, e informando sobre o Evangelho, para levar mais pessoas para o céu, amém? se você gostou também, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para a gente alcançar multidões, faz o teu papel também, compartilha, para a gente alcançar, eu e você, a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Dá o seu like, fica na paz, um abraço, e até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.